Olá pessoal, como é bom saber que nós chegamos até aqui. Sei que muitas vezes você pensou que não fosse conseguir, mas você vai até o fim, porque você está revestido de uma força que vem do céu, a força do Senhor. E esse é o tema de hoje, a alegria do Senhor é a nossa força. E o nosso texto proposto está lá em Neemias 8, 10. Vamos declarar juntos? Nesse jejum, me coloco na posição de Neemias e mesmo diante das más notícias, vou transformar a minha dor em forças para lutar. Nenhuma frustração, cansaço e medo vão me paralisar. E a minha determinação e disposição vão inspirar a todos que estão ao meu redor. Estou me preparando espiritualmente nesses 52 dias. Estou revestido da alegria do Senhor, que é a minha força nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebe força que vem do céu nesse dia. Em nome de Jesus.